A gente fala agora de curso, gente. Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Stephanie Ferreira Vicente, que é a vice-presidente do Sindicato Rural aqui de Três Lagos, e vai conversar com a gente agora a respeito um pouquinho do trabalho do Sindicato Rural da nossa cidade e desses cursos que vão acontecer aqui no Sindicato Rural. Stephanie, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Ana. Bom dia a todos os ouvintes aí do RCN Notícias. Que bom estar aqui com vocês, começando aí os trabalhos de 2023 do Sindicato Rural. Stephanie, como que você avalia já esse início de ano aí para a categoria, para a classe, para o Sindicato Rural? Pois é, Ana. É um ano de bastante desafio, mas todos são, né? A gente vai se adequando conforme a música toca. É importante até essa pauta que você trouxe agora, extremamente importante com relação ao bem-estar animal. É algo aí que tem que estar também dentro da pauta do produtor rural, ao alimento, o pasto. Agora a gente está numa época de chuva, então é uma época boa, o pasto está bom. Mas daqui a pouco vem a seca e a gente sempre tem que estar programando isso também. Exato. Bom, mas vamos falar dos cursos então, Stephanie. Tem dois cursos que vão acontecer no Sindicato Rural. Quais são esses cursos? Pois é, Ana. Esse ano a gente tem uma novidade, que é o curso técnico em zootecnia. Esse curso técnico em zootecnia, gente, lembrando que é gratuito as pautas que a gente vai falar aqui hoje, tá? Todas as oportunidades gratuitas. Esse curso técnico em zootecnia, ele prepara aí a pessoa para a produção pecuária, para o processamento de alimentos de origem animal. Ele vai trabalhar planejamento, vai trabalhar controle aí desse sistema de produção. Trabalha justamente as boas práticas agropecuárias também. Trabalhar conforme a lei. Buscar soluções tecnológicas para os desafios aí que a produção pecuária como um todo enfrenta. E quando a gente fala de pecuária, o pessoal costuma imaginar que seja a pecuária bovina. E não só o curso de zootecnia, ele abrange todos os outros tipos de produção pecuária. Até a própria apicultura, né? Que é uma produção aí que a gente pode considerar nesse meio. Ovinocultura, piscicultura, enfim, leite, né? Ovinocultura de leite. Então tem N setores aí. São 20 vagas que o sindicato está oferecendo. Lembrando que é 60% online e 40% aí presencial. E as inscrições já se encerram para o de zootecnia, se encerram já na próxima quinta. É um curso de dois anos e é uma formação como técnico, diplomado, né? Você recebe o diploma do Ministério da Educação também. E é para você poder participar, é só ter o ensino médio completo. Para se inscrever, como é? Para se inscrever, a gente pode acessar o site, que é o etec.senar.org, que a gente consegue acessar o link de inscrições, ver todo o edital, todas as características, qual é o perfil dessa pessoa. E é uma oportunidade aí para o ano que se inicia, né? A gente ter algo para fazer aí, pensando no que vai vir. O setor agropecuário, como todos sabem, ele vem se desenvolvendo muito. Os pilares aí do desenvolvimento sustentável, eles são cada vez mais fortalecidos pelos técnicos que estão a campo aí, por todos os envolvidos dentro da cadeia. Então, com certeza, é um setor que emprega bastante gente e tem muita oportunidade sendo aberta. E qual que é o outro curso? O outro ano é o nosso curso técnico em florestas, que sempre é um sucesso. A gente tem até uma concorrência muito grande. A gente abriu 40 vagas esse ano de novo. Lembrando que é tanto para o vespertino quanto para o noturno. As inscrições para o curso técnico em florestas vai até o final desse mês, que é dia 30 agora. E também gratuito, tá, pessoal? Lembrando que é gratuito. O profissional que realiza, que faz esse curso técnico em florestas, ele vai saber trabalhar planejamento, execução e controle dos processos aí de produção florestal. Também é um curso de dois anos. Então, a gente vem com umas turmas boas aí. A gente tem feito dias de campo, tem feito parceria com as indústrias aqui de Três Lagoas. Sempre essa articulação entre toda a cadeia aí é importante para que o aluno tenha acesso. Pise vai conhecer lá o viveiro, vai conhecer a floresta crescendo a campo, vai conhecer a indústria. Então, a gente tenta também sempre aproximar o aluno da parte prática. Esses cursos têm uma carga horária prática também. Bom, e esses cursos, na verdade, acabam atendendo a demanda da cidade, do município, né, Stéfano? Conforme você falou, esse mesmo técnico florestal atende as empresas de celulose que estão instaladas, né? Pois é, o aluno, né, que se forma, ele já sai com uma possibilidade de emprego muito grande, até mesmo pelos próprios contatos que ele faz com todos os envolvidos aí dentro dessa cadeia. A gente sabe que a nossa área florestal, ela absorve aí muita gente, mas tem que estar capacitado. Tem que estar capacitado, tem que se desenvolver, além da parte técnica, desenvolver o seu pessoal, e a gente busca fazer isso também dentro do sindicato. A gente tenta agregar outras oportunidades junto. Nós temos um grupo onde a gente tem quase 200 pessoas aí que são jovens aqui da nossa cidade, e a gente está sempre fomentando oportunidade de trabalho, de capacitação, de palestra, dia de campo que a gente vê por aí para acontecer. A própria Expo 3 também, que vem aí logo, muito em breve, espero também falar bastante dela, ela vem aí também para dar mais essa pegada técnica mesmo, para que todo mundo, todo treslagoense que esteja escutando a gente aqui hoje, saiba que pode acreditar que o Sindicato Rural de Três Lagos está fortalecido como polo educacional, e para que a gente desenvolva a nossa cidade, desenvolva as pessoas, a parte técnica, e com isso a gente desenvolva também o nosso campo, a nossa agropecuária sustentável. Pois é, e essa foi uma das metas de vocês, da nova diretoria, né? É que vocês mudaram bastante o foco das ações do Sindicato Rural, né, Stephanie? Pois é, a gente já vinha crescendo essa parte educacional, porque além dos cursos técnicos, a gente tem, por exemplo, a Faculdade CNA, que ela trabalha já com nível além, que é o tecnólogo, então lá é gestão do agronegócio, gestão ambiental, gestão de recursos humanos, processos gerenciais, aí já são três anos e é um curso, uma faculdade que já tem uma mensalidade de R$ 179,00, que é promovida pela Confederação da Agricultura e Pecuária, que fica lá em Brasília, e 100% online. Então a gente também tem ela, que inclusive as inscrições estão abertas e se encerram aí dia 15 de fevereiro. Além disso, todos os cursos de cargo horário menor que a gente tem lá dentro, de promoção social, de formação profissional rural, a gente tem agenda, né, o cardápio, a gente chama de cardápio de cursos mensal, ele sai todo mês no nosso Instagram, inclusive quem quiser acessar para saber quais são os cursos agora de janeiro, é só ir lá no Instagram, Sindicato Rural de Três Lagos, e N outras oportunidades que a gente tem, sempre tentando mesmo agregar e escutar, a interação é muito importante para a gente escutar quais são as necessidades. Além dessa parte educacional, o Sindicato Rural também, como uma entidade de classe, né, que é aí fomentada por sócios, produtores rurais, independente do tamanho da propriedade, isso é importante também relembrar, a gente tem ações para fortalecer a classe, atender essas demandas, buscar articulações, entender o que é possível, defender direitos, e sempre buscar aí promover a agropecuária sustentável, porque a gente vem de um setor agropecuário que vem mudando muito, um setor agropecuário que você tem que estar antenado em tudo o que está acontecendo, porque daqui a pouco o que você está fazendo já está defasado, e você tem que ir atrás de buscar o desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, desenvolvimento ambiental, daquela sua atividade também em busca dos mercados. Stephanie, como que funcionam esses cursos? Quem que define os cursos que vão ser oferecidos através dessa parceria com o Senar? Todo ano a gente tem o planejamento anual, que a gente chama de PAT. Ele é feito no final do ano, então a gente já fez um planejamento para os cursos de 2023, então é os que já vão acontecer, alguns são fomentados apenas pelo Sindicato Rural, e outros por grandes parceiros que a gente tem aqui no município, que solicitam, e os produtores rurais, nossos sócios também, podem pedir esses cursos, inclusive, pessoal, esses cursos, relembrando, são gratuitos, eles podem ir até as fazendas também, buscar justamente aquele trabalhador, que às vezes não consegue sair da fazenda pela rotina de trabalho, o instrutor vai até lá para fornecer esse curso para toda uma turma. Então, as pessoas podem também, através dessas interações que a gente pede, que tem, no Instagram a gente consegue bastante, Facebook, redes sociais como um todo, solicitar, ver o que está acontecendo, se você tiver algum curso que você queira solicitar, fala para a gente, a gente faz o que é possível justamente para atender essas demandas. No site do Sindicato Rural de Três Lagoas também, está bem atualizado, bem com algumas novidades lá, é possível você acessar para ver quais são, tem mais de 300 cursos, Ana, desses de cargo horário menor, possíveis, em N outras áreas. Então, vai desde a administração, desde a parte de gestão, desde a parte mais específica, por exemplo, de pastagem, até a confecção de tralhas de cavalo, por exemplo, para arreio, cabeçada, coisas que a gente não, são cursos até que você não vê, não tem acesso em outros locais, que é algo que é mais cultural, e que a gente, o Senar, essa parceria muito forte, traz esse instrutor que tem esse conhecimento para repassar, porque é algo que a gente não consegue entrar no YouTube e saber como que faz, sabe? Então, é bem bacana, é um cardápio de cursos bem extenso, e quem tiver interesse, as informações nas redes sociais, no nosso site, é possível acessar. Bom, os cursos técnicos que você mencionou, esses dois agora que são gratuitos também, vão começar em março, mas esses cursos menores, com carga horária menor, começam quando? Já começamos a agenda de janeiro aí, vou até pegar ela aqui, para a gente poder olhar, essa agenda, como eu falei para vocês, todo mês a gente tem, cursos de janeiro, lembrando que são gratuitos e vagas limitadas, a gente vai ter de 23 a 25 agora, atendimento ao cliente, comercialização de produtos agropecuários, então, vê que é muito extenso, não é só dentro da porteira que a gente trabalha, as empresas que trabalham com o setor agro também, de atendimento ao cliente, podem participar. A gente tem também floricultura, cactos, suculentas, rosas do deserto, que vai acontecer de 23 e 24, e acesso a mercados públicos e privados, de 26 a 28 de janeiro. Então, só para reforçar o quanto que são cursos que se diferem, aí, então é importante o pessoal olhar, ver a nossa lista completa e entender qual que seria o melhor e solicitar para o sindicato. No caso desses de janeiro, a maioria acontece período que é matutino, vespertino? Esses cursos, Ana, ele acontece o dia todo, então, geralmente, começa ali 8 horas, vai até as 5 horas, e provavelmente, alguns cursos tem de um dia só, alguns cursos de 2 a 3 dias, tem cursos de até 5 dias, que aí são mais extensos mesmo. Então, essa carga horária, ela varia um pouquinho, lembrando que a gente tem possibilidade, em alguns cursos, até para menores, maiores de 16 anos, podem participar também, e que o que a gente só pede é que as inscrições, quando tenha esse interesse, confirme e realmente vá participar mesmo, porque muitas vezes, como é um curso gratuito, o pessoal acaba por fazer inscrição e deixar mais para frente, e a gente não consegue seguir, o instrutor, ele vem de longe, ele vem de outras cidades do nosso estado, para justamente atender essa turma, turmas aí de 10, 12 pessoas, então, todas essas oportunidades abertas aí, para quem estiver ouvindo. Maravilha, gente, muito importante, é importante a qualificação, buscar conhecimento, de graça, não vai pagar nada, gente, às vezes, a gente falou ontem, inclusive aqui, sobre vagas de emprego, muitas vezes, não são preenchidas, por falta da qualificação profissional, o Sindicato Rural, através dessa parceria com o Senara, está oferecendo, está garantindo essa oportunidade, para vocês, então, entre em contato aí, com o pessoal do Sindicato, através das redes sociais, ou pelo telefone mesmo, para vocês terem mais informações, a respeito desses cursos, é muito importante, a capacitação. Falando no Sindicato Rural, Stephanie, Afinal, e vocês também têm uma parceria muito bacana, em relação ao curso de ecoterapia, na verdade, atendimento voltado para as crianças autistas? Sim, é uma parceria, que o Sindicato Rural entra aí, como, principalmente, com relação ao espaço, e as baias ali, para os animais, mas é muito, eu acho até, é bonito ver o trabalho, que é feito lá dentro, pelos envolvidos, e eu gostaria até de enaltecer o trabalho do Euritz, que está ali à frente, realmente articulando, para que cada vez mais promova, esse curso de ecoterapia, o próprio Eduardo, que é quem, é o, quem fica ali na parte técnica, né, que cuida dos cavalos, que cuida aí, dessa, dessa terapia, eu tive uma experiência pessoal, na época de estágio, na faculdade, olha só, na época, isso é bacana, porque as pessoas que estão ouvindo os jovens, lembrarem que o voluntariado, o estágio, com essa, até com essa possibilidade da ecoterapia, é muito bacana, muito bacana, não só para o, para o profissional, que muitas vezes o pessoal pensa por currículo, mas porque você conhece aquela terapia, como ela funciona, e te, te dá, você conhece aquelas pessoas, sabe os desafios que ela, que ela tem, e você começa a ter uma empatia muito maior com o que está acontecendo, então é um estágio muito bacana, mas enfim, voltando à parceria, a gente teve até esse final de ano, o Natal, dessas crianças lá, então, Papai Noel, presentes, enfim, então tem esse, essa, essa, essa possibilidade, essa oportunidade, existe uma articulação, para que a gente tenha mais vagas, porque realmente, assim, como é muito bom, os resultados são muito bons, exige uma complexidade maior, porque exige um animal, exige um espaço, exige as pessoas, que tem que ficar ali também, cuidando, né, fazendo essa parte mais, de fisioterapia, né, que é uma atividade, não sei se eu posso considerar como uma atividade física, enfim, não sei tanto essa parte, parte mais técnica, mas existe essa articulação, para que aumente esse número de vagas também, então é um apoio muito importante, que a prefeitura, também de Três Lagos, fornece para esse projeto, e acontece lá no Sindicato Rural, toda quarta-feira, o pessoal está lá, e é muito bacana, a gente, toda novidade que a gente tem também do projeto, a gente tenta divulgar nas redes sociais, quando tem mais vagas abertas, quando acontece algo aí, importante para a população saber. É muito bom mesmo, muito bacana esse trabalho que é feito ali, né, por mais projetos assim, né, Stephanie? Além disso tudo que você disse, tem mais alguma novidade, que o Sindicato Rural está preparando para este ano? Sindicato Rural, Ana, é todo vapor, ali é um turbilhão de coisas que acontecem, e a gente vem, espero vir muito em breve aqui, para a gente falar de Expo 3, esse ano, todo ano a gente tenta repaginar Expo 3, a gente vem tentando chegar num modelo de feira, que realmente seja referência aqui da nossa Costa Leste, porque a nossa Costa Leste merece uma feira agropecuária de respeito, então a gente está aí buscando parcerias, buscando entender qual que é o modelo de negócio que a gente vai ter, mas também enaltecendo todas as outras feiras agropecuárias, não posso competir Três Lagos com outras feiras agropecuárias que a gente tem aqui também na Costa Leste, mas a gente quer buscar principalmente para a pecuária, para a floresta, que são as nossas atividades aqui principais da nossa cidade, que tenha tanto a parte técnica, quanto aproximar a população treslagoense, mais do que é exatamente o agro, a gente, quem não está diretamente a campo, tem uma percepção do que é o agro, como ele roda, como ele funciona, muitas vezes diferente, então uma das nossas missões é fazer o pessoal entender como que o agro roda, quais são exatamente esses desafios que a gente tem, o que a gente tem feito para tentar solucionar, como eu falei, é muita novidade, muita tecnologia que vem acontecendo dia a dia, então a gente quer colocar os nossos produtores rurais a par de tudo o que está acontecendo, então, muito em breve, espero a gente vir falar aqui da nossa 45ª Expo 3. Está certo, Stephanie, obrigada pela sua presença. Obrigada a vocês, obrigada a todos os ouvintes, lembrando aí dos nossos prazos de inscrição só, Ana, curso técnico em zootecnia, lembrando que é gratuito, já se encerra agora na próxima quinta, entrem no nosso site, no nosso site ou nas redes sociais, para ter acesso ali ao link de inscrições, técnico em florestas, e faculdade de CNA também, que vai se encerrar aí já em fevereiro, então fica o convite, muito obrigada pelo espaço, até a próxima.